Sei que toda a noite é que tu olhas pra mim Baby, para de cansar Eu já vi o teu sorriso quando te falo de mim Agora é só ouvir falar comigo Desde que cheguei já te avileitei Tejo que me te tirando, que me mete crazy Cada vez que te volto, cada vez que te morro Já não sei o que fazer, a minha cabeça fica toda Cartoada e de beber, saio a ti até chegar a madrugada Tento beber muito álcool para te esquecer Mas nem o piso não me faz arrefecer Sei que toda a noite é que tu olhas pra mim Baby, para de pensar em mim Eu já vi o teu sorriso quando te falo de mim Agora é só ouvir falar comigo Eu sei que sou de Deus 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 e de Deus 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 de Deus